Bom dia, dia 4 de abril de 2015, 7h40 da manhã Estamos aqui na fábrica da AGC O pessoal pediu para mim fazer um vídeo sobre o que é interclima Interclima, gente, é isso aí É um sistema que refrigera a gabine Como que ele funciona? Existem vários modelos, tem com controle remoto Tem com tudo que... Aqui um comandinho simples que você liga Aqui ele é para ejetar água E aqui é o relógio Cada pontada que você dá aqui, é uma hora que ele fica ligado Aqui aumenta a velocidade do vento Diminui Aí à noite se você quiser deixar ele tipo por umas 3 horas ligado Você dá 3 pontadinhas ali, uma, duas, três Aí ele fica 3 horas e depois ele desliga Para economizar a bateria Estou meio cansado porque eu estava tirando os racks ali Como que ele funciona isso aqui? Esse aqui é um sistema com conduto de ar Certo? Ele lá dentro tem uma bacia, tipo um caixote Com duas ventoinhas Tipo estilo aqueles que os hamsters usam assim para patinar Sabe aqueles ratinhos, hamsters que usam? Ele tem duas ventoinhas Essa ventoinha o que ela faz? Ela vai girar e vai jogar ar para cá Mas que diferença faz do ar do caminhão? É que lá ela tem um colar, uma coroa feita de fibra vegetal Uma paia, certo? Essa paia ela fica molhada Molhada com água, correto? Deixa eu mostrar lá atrás para vocês verem Ó, aqui fica o depósito de água, certo? Ela possui uma bombinha atrás Que joga água lá para cima Tem uma bombinha aqui Ele é ligado na bateria, né? Essa bombinha ela vai jogar água lá para cima Lembra que eu falei que O meu era Eu troquei esse aqui por um térmico? Então essa aqui é térmica É uma novidade aí Então a água não esquenta dentro Por causa do calor do motor, né? Essa água que fica aqui Que você coloca ela geladinha Ela é injetada lá em cima Naquela coroa lá de fibra vegetal E daí fica molhadinho lá gelado Daí aquela ventoinha rotatória Vai girando em alta velocidade E o ar vai chegar a ar gelado Meio úmido aqui Para dentro da gabine Onde refrigera a gabine Correto? Isso aqui é o interclima Então ela tem as bocas direcionais Você pode direcionar para onde você quer Aqui, ó Para cá, para lá A direção que você quiser Então daí a água vem de lá Daquele duto Por dentro lá Ali em cima tem um depósito Com a coroa de fibra de vegetal Ela vai ficar encharcada de água E aquela ventoinha vai rodando Em velocidade ali E vai O ar vai ficando umidificado E joga para dentro da gabine Para gelar Sempre é bom deixar uma frestinha Lá de um dedo Mais ou menos no para-brisa Para poder circular o ar Porque senão ele vai só enchendo De ar aqui E não tem circulação Ele fica pesado, velho Beleza, galera? Isso aí é o interclima Tem vários modelos, sabe? Vários modelos